Muito bem, voltamos com o Jornal do Meio Dia pra você. Hoje é o dia mundial sem carros e várias ações estão acontecendo nas cidades. É, mas a manhã foi bastante tumultuada e o objetivo de deixar o carro em casa, esse passou longe, viu? Em uma das principais avenidas da cidade, assim estava o trânsito já nas primeiras horas da manhã. O jornalismo da RIC TV mostrou ao vivo um acidente na cabeceira da ponte Colombo Salles. Quem precisou sair da ilha enfrentou o congestionamento. O que também colaborou para o aumento do número de veículos nas ruas foi a paralisação surpresa do transporte coletivo. Os ônibus deixaram de circular durante quase duas horas. Já aqui na Praça 15, no centro da cidade, nesta quinta-feira, somente o transporte coletivo passava pela rua. Aqui na Praça 15, esses cones de sinalização e os guardas municipais estão simulando o que seria um local ideal, uma via com um corredor exclusivo. Aqui no meio, passa somente o transporte coletivo. Já no lado direito, destinados aos táxis. E aqui nessa área, que hoje ainda é uma rua, seria uso exclusivo para pedestres, ciclistas e demais pessoas, enquanto os ônibus passariam somente nesse corredor. Vai ser um período das 7 às 18 horas, a previsão. Então é um período curto, justamente para as pessoas se conscientizarem e usarem esse tipo de transporte. Entre outras ações, também está prevista a distribuição de cartilhas do ciclista. A jornada mundial sem carro começou em 1997 na França e no Brasil chegou em 2001. O motivo é chamar atenção para outras alternativas de transporte, e não somente o uso do automóvel de maneira individual.